O telefone já não toca mais Estou sentindo a falta de você Meu mãe já sabe que te amo demais Queria estar ao lado pra saber Se um dia a gente ainda vai te encontrar Pra falar, conversar, os momentos Pois que não consigo esquecer Eu nunca esquecerei, joga em mim E agora, isso é que eu faço deste amor Agora, isso é que eu faço deste amor Agora, isso é que eu faço com meu coração E já chorando Agora, isso é que eu faço deste amor Agora, quer que tudo isso se acabou Agora, quer que eu faço com meu coração Está chorando O telefone já não toca mais Estou sentindo a falta de você Meu mãe já sabe que te amo demais Queria estar ao lado pra saber Se um dia a gente ainda vai te encontrar Pra falar, conversar, os momentos Pois que não consigo Jamais esquecerei, Guariri Abre o coração em ti E agora, isso é que eu faço com meu coração Agora, isso é que eu faço com meu coração Agora, isso é que eu faço com meu coração E agora, isso é que eu faço com esse amor Agora, isso é que eu faço com meu coração Agora, isso é que eu faço com meu coração E agora, isso é que eu faço com meu coração E agora, isso é que eu faço com meu coração E agora, isso é que eu faço com meu coração E agora, isso é que eu faço com meu coração Obrigado.